O veneno dos escorpiões e aranhas pode matar, mas pode também salvar milhares de vidas. De acordo com alguns especialistas, o veneno destas criaturas contém moléculas do tipo antibiótico que as protege de bactérias. Estudos recentes advertem que as bactérias resistentes aos antibióticos podem vir a matar cerca de 10 milhões de pessoas por ano até 2050. Esta empresa de biotecnologia britânica acredita que a descoberta pode levar à produção de novos medicamentos. Temos uma equipa única de investigadores que se sentam nos nossos laboratórios a produzir venenos aos quais as empresas farmacêuticas não têm acesso. Temos capacidade para lhes mostrar alguns produtos químicos que poderiam ser usados em novas formas terapêuticas e assim lançarem-se nesta área. Vários especialistas da saúde estão preocupados porque a medicina continua a perder terreno para as bactérias, que estão cada vez mais resistentes. Durante décadas não foi desenvolvida nenhuma nova classe de antibióticos por ser considerado pouco atraente comercialmente. No mundo científico há um conhecimento enorme sobre a resistência antimicrobiana. O problema era que, menos agora, mas continua a ser, poucas pessoas têm essa informação e de forma a obter a aprovação dos decisões políticos que se encontram entre os que têm pouco conhecimento para fazer algo sobre isso, é preciso traduzir isto numa história económica e financeira. Enquanto isso, o uso excessivo de antibióticos em seres humanos e animais tem contribuído para a crescente resistência. Atenção! Ocorro de Ocorro de Ocorro de Ocorro de Ocorro de